Liguei tantas vezes Muitas fotografias Será que jamais recebeu? Às vezes eu penso Que faz pouco caso O amor que eu te dei com terror Talvez por acaso Foi só mais um caso Por isso já não me procura Por que será? Que você não me dá um sinal divina Por que será? Que eu não dou jeito nessa dor atrivina Por que será? Que aquele sonho doce virou castigo Será que nada te restou pra lembrar? Será que você fez amor sem amar? Preciso da verdade Fale comigo As vezes eu penso Que faz pouco caso Do amor que eu te dei com ternura Talvez por acaso Foi só mais um caso Por isso já não me procura Por que será? Que você não me dá um sinal de vida Por que será? Que eu não dou jeito nessa dor atrivina? Que eu não dou jeito nessa dor atrivina? Por que será? Que aquele sonho doce virou castigo Será que nada te restou pra lembrar? Será que você fez amor sem amar? Preciso da verdade Preciso da verdade Que aquele sonho doce virou castigo Que aquele sonho doce virou castigo Será que nada te restou pra lembrar? Será que você fez amor sem amar? Fale? Obrigado.